A mulher disse pra ligar Era real mano Cê tá vendo, cê tá vendo, cê tá vendo Cê tá vendo, cê tá vendo, cê tá vendo o conto de vidro purple Um, um que? Ah, cheque Mano, outro ataque que eu mata Niko Um outro ataque que eu mata Niko mano, na ult É, eu morro, não consigo matar, sabe Dá 3 dias de ser fire Bota em flash Mano Mano, ela consegue controlar mano? Ela consegue controlar? Vamos sair, vamos sair Vai joga Caralho eu te vi Caralho eu mereço uma mamada deliciosa Boa, vou fazer isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí